Mano, estava dando uma navegada aí pela internet né mano, procurando um novo joguinho aí de Naruto né mano E cara, acabei encontrando esse jogo aqui, Ninja Storm Simulator cara E mano, eu vi alguns youtubers jogando, na verdade eu vi um youtuber jogando né mano E eu curti pra caramba mano, quando eu vi ele gravando e tal Vamos dar uma olhada aqui mano, eu não sei como jogar tá, eu vi ele jogando, mas só que eu nem prestei atenção como é que joga Mas pelo que eu vi, a gente pode girar personagens, pode pegar outros tipos de personagens, a gente vai ganhando dinheiro, vai evoluindo tá ligado E é isso, ó o Naruto tem um Rasenguinha Ganhamos essas bolsas, não sei pra que serve, soltar o E, vamos ver Ó o Transforma Raposona meu parceiro, respeita Eu não entendi nada cara, Upgrade? Ah é tipo um tutorial aqui tá, eu acredito que é Vamos lá, vamos ver o que que é isso Bags, ah eu posso comprar, pra ter mais bag, entendi Ah bag infinita, bag infinita tem que pagar com robux O lado ruim desse jogo mano, que ele é bem pay to win cara Pelo fato ainda de ser um simulator né Como é um simulator, a rapaziada não liga tanto de ser pay to win né mano Vamos lá, eita Meu céu Acho que é basicamente isso mano, não tem muito segredo não Ó o Rasenga dele é bonitinho cara Olha o jeito que ele anda mano Cara o jeito que ele anda é muito estranho cara Será que tem como eu bater? Ah tem, mas não compensa muito bater que tira muito pouco dano Olha Ninjas Ah tem como eu comprar o Sasuke, a Sakura, a Hinata Caraca, olha o Itachi mano Ah tá de brincadeira mano, o Itachi é logo Nossa, o Itachi é, olha a diferença de dano cara Mas é o que ele custa com robux mano Tem o Minato também, que top O Minato é mais barato que o Itachi, vai entender É que o Itachi tá com o Suzano aqui, bem mais bonitão né mano Mas mano, olha a diferença de dano Hinata, 20 de dano Acredito que essa shuriken aqui é dano, tá ligado? Ah o Itachi, 3k Minato, 2k e 500 Mano, cê é louco Tá, vamos comprar o Sasuke Sasuke? Dá pra comprar a Hinata Não, não dá pra comprar a Sakura Vai entender A Sakura é mais forte que o Sasuke, tá bom Ah não, é a Sakura de Boruto aqui Eu acredito que o Sasuke é um pouquinho mais forte Katun O Shidori Caraca, esse Sasuke aqui já tem Shidori Agora a gente vai provavelmente ter que juntar dinheiro né mano O Katun dele é bonitão rapaziada Ó, se liga Vamos jogar aqui O Katun dele Acho que nós tem que mirar aqui né Ó o Katun Pou Vamos juntar mais um pouquinho de dinheiro mano Tá, acho que a Sakura a gente já consegue comprar né mano Mas acho que a gente vai ter que vender É vender Caraca, ganhei 400 agora mano Vendendo Vamos relatar aqui os spins O que a gente vai ganhar agora? Ó, ganhamos 1000 de gold pô Pô, se a gente tivesse girado A gente já teria começado numa boa vantagem bem antes cara Pô, verdade mano É moscama agora Né mano Mas vamos comprar a Sakura aqui Pra gente ver os poderes dela Aí depois a próxima já é a Hinata Nossa Ó o socão da Sakura maluco Vamos ver o que O Q dela tira menos dano do que o Q do Sasuke O Q do Sasuke é hit kill Vamos ver o E É, esse daqui é bem forte O E dela Mas o Q dela é mais fraco que o Katun do Sasuke A única coisa dela que é mais forte mesmo é os auto-ataque ó Os auto-ataque dela é mais forte Acho que já dá pra comprar a Hinatinha hein rapaziada Bora lá Já dá meu parceiro Só bora Compramos a Hinata aqui Mano, só bora ver os poderes da Hinata cara Tem o Q Mano, acho que esse Q tira um dano estrondoso mano Eu quero ver Eu quero ver no Kabuto Que o Kabuto aguenta a pancada Ó o Kabuto já tá morrendo cara O Kabuto tá 48 de vida Ó o auto-ataque pelo menos da Hinata tira bastante dano Vamos ver o Q dela Mano, ainda não foi suficiente pra gente ver quanto de dano que ela tira Vamos ver o E Tá prilga menor Não, a Hinata é forte rapaziada Olha aqui no Kabutinho rapaziada Sem de vida Utilizar um Q, será que é hit kill? Hit kill mano Não, a Hinatinha é forte rapaziada Cê é louco Um combo de 6 ataques ela já finaliza Tá prilga Que como que eu fiz isso cara? Já bora pro próximo mapa rapaziada Compramos todos os personagens que a gente consegue comprar aqui Tirando aqueles com Robux que eu não vou comprar, tá ligado? Eu não tô com Robux pra comprar personagem também 20k de Robux o próximo mapa mano Olha aí os poderes da Hinata Cê é louco Mano, será que tem como a gente upar a Hinata? Seria da hora mano, se tivesse Exemplo assim, deixar a Hinatinha mais forte, tá ligado? Nossa, já tem gente com 1 bilhão cara 1 bilhão Cê tá doido, como assim mano? Ó o maluco tem pet cara Eu quero ter pet, onde que tem pet aqui? Ah, esse daqui é pra girar pet mano Ah, aqui eu consigo girar no segundo Eu só não consigo girar no de 1900 cara Tá, pra onde que foi meu pet? Eu não entendi cara Ah tá, fui pra cá O que que ele aumenta? Mais 2.0 Vamos pegar pelo menos um raro Vem um rarinho pra mim, um raro? Aí, pegamos um raro Ah, não consigo mais girar Olha, já aumenta um pouquinho mais né Só um pouquinho, não muda quase nada Vamos ver se aumenta muito a quantidade de gold que a gente vai ganhar Oxi Já encheu? Como assim mano? Já encheu a bag? Não é possível que os... Ah não, já tá cheia na verdade né mano Como você é burro Já tava cheia 5k de gold maluco Será que os pet faz diferença? Cê tá doida Alec Bora lá Vou aumentar essa bag aqui meu parceiro Ah, juntar 20k agora vai ser moleza Aí ó, 20k já temos 20k mano Agora é moleza Bora para a próxima fase já Floor 2 Agora a gente vai para Outside Village Provavelmente é pra Katsu que eu acho É ó, Deidara Kakuzu Sasori 5 milhões A Floresta 1 mano 5 milhões Aqui ó, aqui já tem uma... Uma nova... Um novo lugar para você comprar Bags né mano Posso comprar novos personagens É, posso vender aqui também Para não precisar ficar voltando para lá né Mas personagem novo não tem como eu comprar não Shopee A Ten Ninja, eu tô moscando cara Aqui tem a Ten Ten 24k Shikamaru 94k Neji Mano, esse Neji tá muito bonitinho cara Tá bem feito hein cara Olha Mas é Karen também Shino Rock Lee Itachi E Minato Ah Eu acho que só tem o Itachi e Minato rapaziada Como os personagens de... De Robux Menos mal né mano Vamos comprar mais bag né cara Comprar logo essa de 40 mil Ou não É, vamos comprar logo essa de 43k mano Tá Nossa liberou o de 12k Mas eu acho que a gente não consegue encher mano Girar A gente não consegue girar mano De 12k Tá, vamos ver Eu acho que Mano, de 55k ali em cima Tem um para nós girar mano Mano 5 Mais 5 de força que ele dá Tá, bora voltar lá É uns cachorrinho meio estranho Mas Vamos ver esse aqui Pelo jeito é tudo os mesmos pets mano Só vai mudando tipo A força dash deles né mano Acho que é só isso mesmo É, a forcinha eu acho que aumentou rapaziada A força nossa aumentou um pouquinho Não aumentou tanto Mas já aumentou Tá, conseguimos juntar 2k aqui de bag Vamos ver se a gente consegue É, eu acho que a gente já consegue comprar a Tenten Ou algum ninja bem forte aqui Quase o Shikamaru nós conseguimos comprar Vamos comprar a Tenten que custa só 24k meus amigos Equipada com sucesso Vamos aumentar a nossa bag aqui também Mano, será que se eu comprar a bag de 10k vai aumentar? Eu equipo a Entendi Eu equipo a bag de 10k Entendi É que eu achava exemplo assim Se eu comprasse a de 10k junto com a outra de 40k Acho que foi 40k que eu paguei Eu ia aumentar a quantidade né Mas não Nossa ela é interessante Olha O poderzinho dela é forte rapaziada Ei, olha isso mano Caraca mano A Tenten é forte Ela ataca de longa distância Ela ataca de longa distância Mano, pelo jeito Se a gente atacar junto Se eu e meu parceiro atacar junto Nós derrotamos o bicho mais rápido E a gente ganha a mesma quantidade de bag que ganha normalmente É ó Agora bora vender 146k mano Só bora comprar um novo ninja Será que a gente compra o Shikamaru mano? Vamos ver se a gente consegue girar uns patch melhor Acho melhor a gente girar patch Do que comprar personagem 55k Então o giro aqui vai ser 110k Que dá 2 personagens Ah, deu comum cara Então realmente cara Vale a pena eu ir na Conan Atacar junto com o cara Que aí eu vou conseguir muita bag 300k de gold Meu parceiro Tá, vamos aumentar essa bag mano Comprar essa bag de 6k E vamos comprar o Shikamaru né mano A gente vê os poderzinho dele Aí depois a gente já compra o Neiji cara Tô curioso pra ver o Neiji mano Será que o Neiji é da hora mano? Olha os poderes do Shikamaru Cê é louco Já tamo quase derrotando a Conan aqui mano Só com o Shikamaru Tá, derrotamos Só encheu a bag de 2 500 2 e 500 Falta bastante ainda A gente já enche Já Tá, enchemos os 6k e 500 Que precisamos Vamos ver Quanto de dinheiro nós vai ganhar 500k rapaziada Simplesmente só 500k Aqueles caras Só bora comprar o próximo ninja Que vai ser o Neiji Ryuga Ainda tem mais 2 ninjas Pra nós comprar né mano 400k É, a gente tá quase chegando Nos nossos 5 milhões Mano, eu curti o Neiji Ryuga mano Ele ficou bonitão cara Não sei porquê cara Mas eu achei o Neiji muito da hora mano Tá, vamos testar As skills do Neiji aqui No Sasori mano O Q dele é o A rotação Olha Mano, a rotação dele Tá tirando 600k de dano 600k de dano E a rotação mais aprofundada Tá tirando É, quase 600 também 700 na verdade 700 eu acho Quase o mesmo dano De quantidade de dano Bora derrotar a Konan Aqui né meu parceiro Pou, 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 pou Vamos ver ó A rotação dele é muito louco É meus amigos Eu vim aqui ó Nesse bagulho aqui Eu girei Eu consegui pegar 2 personagens épicos E um raro Tá ligado 2 pets épicos E um raro Mas por incrível que pareça Tipo Eles tão mais fracos Do que os comuns Porque os comuns Acabou upando Para o level 19 Meus amigos Acabou upando Para o level 19 É, a gente vai ter que Upar os épicos agora Porque eles tão um pouquinho Mais fracos né mano Mano, olha isso cara Quando todo mundo Tá se ajudando É muito fácil Ganhar gold Cara Que o melhor jeito De você ganhar gold Aqui mano É em amigo Mano, com amigo A gente tá em 3 pessoas A gente tá derrotando A Konan muito rápido Cara E a gente tá ganhando O dinheiro todinho Tá ligado Eu acredito Que eles tão ganhando Também, tá ligado Ó, a gente já ganhou Bem mais gold Agora A gente ganhou 800 mil Mano Conseguimos juntar 1 milhão e meio Aqui meu parceiro Pra gente comprar O Chinozinho E só bora De Chinozola Meu parceiro Vamos lá Ó o Chino Meus amigos Ó, o Chino É bonitinho também Rapaziada Carinha dele É a carinha dele Vamos ver os poderes Dele, cara Não, esse Esse Q aí Não foi eu que joguei Mas é o do Chino Rapaziada Acredito eu Ah não O Q dele Ah não O Q dele é meio diferenciado Esse furacão É o E Caraca, mano Já morreu, cara Mano Com muita gente Trabalhando em equipe É muito fácil Cara Juntar dinheiro O monstro Vai muito rápido Cara Vamos Vou comprar uma bag maior Em cara Comprar de 1 milhão Já Comprar uma bag De 1 milhão Já, já comprei a última bag Já direto, rapaziada Bora encher essa bag Bora vender Pra ver quanto de dinheiro Que vai dar, mano Meus amigos Falta apenas 2K e 500 Vamos voltar a bater aqui E bora ver, cara Quanto de dinheiro Nós vai conseguir, mano Conseguimos 2 milhões Ô louco Mano Eu me decepcionei um pouquinho Achava que eu ia conseguir Tipo uns 5 milhões Pra mais Sem zoa, rapaziada Eu achava que eu ia conseguir 5 milhões pra mais Eu não esperava Só isso de dinheiro 2 milhões e meio Já temos dinheiro Suficiente aqui Para comprar O Rock Lee Acredito eu Calma aí Tem que entrar Isso aí Bora comprar o Rock Lee, mano Rock Lee é o último personagem Né, meu parceiro A diferença de força deles Não faz tanta diferença Bora lá, meu parceiro Ó o bichinho correndo, menino Ó o bichinho correndo Bora testar as skills dele aqui, mano E um personagem Diferente aqui Vamos ver o Q dele Mano Que ele tirou metade da vida Do personagem, mano O auto-ataque dele Tá tirando 80 90 de dano Tá tirando um dano interessante, cara Vamos ver o E dele agora Caraca, mano O E dele é quase hit kill, rapaziada Agora bora ali pra Conan, né Meu parceiro Agora bora farmar o dinheirinho Que nós precisa aqui na Conan Depois a gente já passa O próximo mapa Tá, conseguimos juntar aqui o dinheiro que nós precisa Já temos 5 milhões na bag, meu parceiro Bora comprar a próxima floresta 210 milhões, meu parceiro Agora vamos ter na Gato Pô, mas pra nós juntar 210 milhões aqui Vai ser triste, hein, cara Vai ser demoradinho, hein Nós vamos ter que investir agora em pets, mano Cara, nós... Olha isso, mano 1 milhão e meio, cara Pra gente comprar um pet de respeito aqui Cara, conseguimos aqui juntar exatos 6 milhões E, mano Com 6 milhões Pelo meus cálculos Nós vamos conseguir dar 4 giros E nessa de a gente dar 4 giros, mano Eu espero conseguir pelo menos Um épico, né, mano Ou um raro, mano Se a gente conseguir pelo menos um... Mano, se a gente conseguir um lendário Ou um mítico, cara Vai ser... Top demais Tá, vamos ver... Vamos ver a força do comum já aqui Vamos ver a força do comum Comparando 32, mano 32, mano Os comuns já são muito mais fortes Dá muito mais dinheiro já, cara Muito bom, cara Tomara que agora venha um raro Pelo menos Ah, só comum, cara Só comum Mano, olha Nossa força, cara Nosso alto ataque De 60 Foi pra 90 70 E o Isokin Tá tirando 200 200 Isso é louco Nós ficou mais forte Isso eu tenho certeza absoluta Que nós ficou bem mais forte Agora vamos ver se a gente ficou Ganhou mais... Vai conseguir ganhar bem mais dinheiro Que esse é o foco, né, mano Ganhar mais dinheiro Mano Conseguimos juntar 25 cardbags Vamos ver 7 milhões, cara 7 milhões agora, mano Mano Com 7 milhões A gente consegue já dar 2 giros, mano 4 giros, quer dizer Então bora voltar lá, mano Bora girar esses personagens, mano Tá, bora girar aqui Legend... Mano Conseguimos pegar o primeiro Legendary, cara Lendário, mano Pegamos um lendário Bora dar mais um giro aqui Outro lendário De... De gorjeta Ah, não Será que a gente consegue dar mais um giro? Caraca, maluco Vamos ver o quanto que o lendário dá 60 limit Limitado, mano Caraca, eu tive uma sorte então do caramba, mano Que ele é limitado Como assim limitado? Não entendi Ele vai ficar por tempo determinado Algum bagulho assim Mano E ele tá nível 1, rapaziada Ele tá nível 1 E olha o daninho do menino Olha o gold do menino Ah, meu parceiro Só bora lá, mano Só bora Mano Só bora ver 11 milhões agora, cara Agora deu mais ou menos 10 milhões pra nós, cara Tá, meus amigos Estamos aqui com um total de 30 milhões, mano Vamos ver que com 30 milhões O que a gente consegue fazer com esses pets, mano Será que a gente consegue comprar um pet bom? Porque no momento não compensa eu ficar tentando juntar dinheiro pra... Pra passar pra próxima fase Porque a gente não tem... É... Como juntar rápido, mano E cara, a gente pegou outro lendário, mano Simplesmente pegamos outro lendário, mano Ai, que felicidade, mano E ainda esse limitado... Esse limitado lend... Nossa, tô pegando aqui, gente Esse lendário é limitado, mano Eu não sei o que isso significa Mas pra mim Até onde eu sei limitado É um negócio que vai sair do jogo Sei lá, alguma coisa assim, mano Mas já ia ser interessante a gente ganhasse o primeiro mítico Mano Mano, olha isso, cara Mano Mano Pegamos o primeiro mítico Cê é louco Ele vem... 95 de força, cara Ah, mas o... O lendário... Mano, tô caguejando, velho O lendário, velho O pando ele, ele fica quase o mesmo nível do mítico É, mano Do lendário pro mítico eu não vi tanta força, mano Equipe best, mano Olha isso, mano O mítico também é limitado, cara Esse mítico aqui é limitado também, cara Então bora lá, mano Não tô crendo, mano Já equipei os mais fortes Só os tubarãozinho E o ursinho ali, mano O ursinho panda Nossa, nossa força já aumentou pra 103 a 129 de dano, cara Por alto ataque As skills agora já tá só beleza Caraca, mano Olha o maluco aqui, velho Cê é louco Olha que da hora, mano Que personagem é esse? Deve ser o Killer Bee, cara Eu acho que ele tá com o Killer Bee Deve ser pras próximas fases, mano Mano, eu vou tentar pegar esse Killer Bee, cara Que louco, mano E mano, só bora ver Ah, passamos para 16 milhões, cara Aumentou aí basicamente 50% do dinheiro que nós ganha, mano Depois de um tempinho aí já conseguimos juntar basicamente o dinheiro que a gente precisa Calma aí, derrotamos esse daqui Eu acho que já dá agora Céu Aí, ó Boa, só bora lá, mano Liberar a próxima fase E agora a gente já pode derrotar até os Madarinha, né, meu parceiro? Olha que louco, mano Bora derrotar aqui, né Pra gente pelo menos lá ver os personagens que tem Talvez a gente já consiga comprar um personagem, né Um bilhão e meio, cara Pra gente passar pra próxima fase Mano, eu acho que a gente não consegue zerar esse jogo aqui em um dia, mano Quer dizer, eu não sei se vai dar Acho que em um dia dá pra zerar Mas eu tava esperando que seria um pouco mais rápido, tá ligado? Vamos ver os personagens que tem aqui, ó Tem o Gara que custa 9 milhões Kakashi, 24 milhões Maitugai, 133 Olha a diferença de preço, mano De 24 vai pra 132 milhões, mano Tsunade Nossa, a Tsunade ficou muito estranho, cara Olha o olho dela, mano Mano, eles não colocaram o rosto certo, mano Eles colocaram o rosto errado da Tsunade, mano Jiraiya, mano Eu sou fanzaço do Jiraiya, velho Eu vou comprar o Jiraiya, mano Sem condições, mano Mestre do Naruto Mano, eu vou comprar o Jiraiya Mas ele é muito caro, mano Olha isso Ele é mais caro do que a próxima fase, mano Não é possível Calma aí Mano, o Jiraiya é mais caro do que a próxima fase, mano Ele é o último? Eu acho que ele é o último, mano Caraca, maluco Nós já poderíamos comprar o Gara, né, mano Tá, 14 milhões É, já dá pra comprar o Gara, mano Vou comprar o Gara pra gente ver as skills dele Ó, de 5 milhões já Vou comprar essa bag já Vamos ver as skills do Gara Que Olha, daorinha Aí o E dela tira bastante dano Posso atacar na longa distância? Não Só na curta mesmo Eu vou juntar uma grana boa aqui Questão aí de 100 milhões, não sei Aí a gente volta Voltamos aqui, rapaziada Depois de um tempo aí Conseguimos juntar aí 300 milhões, cara Juntamos bastante dinheiro Eu ia comprar essa bag aqui pra deixar um tempo a FK Porque agora como a bag tá bem alta A gente consegue deixar um tempinho a FK Mas acaba que a gente não tem É... dinheiro suficiente Então a gente vai precisar comprar uns personagens melhores aqui Vamos começar pelo Kakashi, né Só pra gente dar uma olhada como que ele é Nossa, agora ele tem 3 skills, mano Interessante, vamos ver o Q O R Vamos direto pro R Tem o E Mangekyou Sharingan E tem o Q Daorinha, mano O Kakashi tem 3 skills, cara Interessante, mano Primeiro personagem que eu pego Que tem 3 skills, né, mano Eu não entendi muito o E dele, tá, rapaziada Nossa, mas a ultimate dele Que é o R, mano Demora bastante pra voltar Bastante mesmo Tá, agora vamos pegar agora o Maitogai Que a gente tem dinheiro pra comprar ele Olha, ele também, rapaziada Também tem 3 skills, mano Caraca, o E dele é muito interessante Que é o... O R dele é os 8 portões, cara O Q é do 6... É um skill do 6º portão O E dele... O E dele é uma skill do 7º portão E a ultimate, que é o R É do 8º portão, mano Vamos ver o Q Nossa, mano Cara, o Q é louco, mano O Q é louco, véi Vamos ver o R... O E... Agora o R, rapaziada Se preparem para o R Chutão Pei Toma Derrotamos Mano, eu tô louco pra ver como que é o Jiraya, mano Eu quero ver como que é o Jiraya, mano Ele deve ser muito top, o Jiraya, cara Quer dizer, chegou a hora de eu... Fazer o que eu mais gosto, né Roleta pets, mano Acabou o nosso dinheiro, meu parceiro E a única coisa que a gente conseguiu foi Apenas 3 lendários Não vou reclamar porque os lendários São mais fortes do que os que a gente já tinha, né, mano E não vou reclamar também porque a gente conseguiu Um mítico aqui, limitado E só bora, né Todos esses aqui que eu peguei Pelo jeito são limitados, né, mano Esses lendários que eu peguei Estão só assim... Olha, bonitão, mano Rapaziada, tô pensando em seriamente, cara Comprar a Game Pass aqui de Infinite Pack, né Infinite... Porque aí eu vou conseguir ficar com Infinite Bag, né E isso vai ajudar bastante A gente vai poder farmar dinheiro AFK Nesse caso a gente não consegue farmar dinheiro AFK, né Eu acho que eu vou comprar Só bora, rapaziada Madara é maluco, é maluco Comprei, mano Agora só bora... Mano, eu vou deixar aqui farmando por um tempo Aí a gente já... Já compra o Jiraya, mano Será que a gente vai conseguir comprar o Jiraya direto, meus amigos? Mano, depois de muito tempo aqui, cara Conseguimos farmar aqui 3 milhões e 200 mil de bag, cara E, mano, eu só deixei batendo aqui Eu saí, tá ligado? Eu tive... Eu fui treinar Quanto de gold que vai dar, mano? Será que vai dar pra gente comprar a nova fase? E ainda o Jiraya que a gente tanto quer, mano Será? Só bora ver 4 bilhões de gold, mano Cara, simplesmente vai dar pra comprar tudo que a gente quiser, eu acho Já vamos comprar a Tsunade A gente vai ver ela, o poder dela Eu achava que o Jiraya era 2 bilhões e 500 Não, ele é um pouco mais barato Então, só bora equipar aqui a Tsunade Pra gente ver o poderzinho dela, né, cara? Que a gente não sabe como é que é Tá, olha A Tsunade também tem... Também tem 3 golpes, mano Tá, vamos ver o que dela Mano, o Q dela tira bastante dano, cara E volta rápido também O E Olha Tá prelga, menor Vamos ver o R Que é a Ultimate Tá prelga Hit kill, mano Hit kill no Madarovski Hit kill, cara Agora bora ver, mano O Jiraya Ó, o Jiraya aqui, meu parceiro Mano, o Jiraya é muito bonitinho, né, véi? Olha isso, cara O Jiraya, mano Ah, mano É... Mano, só em poucos jogos, tá ligado? Que tem o personagem Jiraya, mano Então, curti demais pelo fato de ter ele Tá, vamos ver o que? Ó, tirou um dano interessante Razenga, mano Ah Mano, eu achava que o Razenga ia tirar pouco dano Sem zoa Por um momento Mas é 3 Dá 3 dano, né, mano? E vamos ver a Ultimate Será que é Hit kill também a Ultimate dele? Hit kill, mano Dá 20k de dano É, cara Vamos continuar com o Jiraya e só bora para a próxima fase Ainda tem mais uma fase, mano De 10 bilhões, cara Caraca, disso eu não sabia, mano Caraca, eu achava que eu ia zerar o joguinho Calma aí Esse daqui é o Jibito Então a Kaguya ali deve ser mais forte É, 250k, mano E esses daqui devem ser os Madara, né? Ah não, é só Jibito e... Não tem Madara? É, só tem Jibito e Kaguya Não tem Madara Rikudou, mano Ah, o Madara Rikudou tá ali atrás, rapaziada É, o Madara Rikudou tá ali atrás, mano Eu acho que ali é a última fase, cara Só bora Pegamos 200k Agora volta Bora voltar para a cidade Bora vender essa bagaça aqui Ah não, não é tão caro, rapaziada O último sumão é 45 45 milhões, cara E esses devem ser os pets mais fortes, né, cara? A não ser se nas próximas fases tem pets mais fortes ainda, né? Vamos ver, mano Eu não olhei direito, cara Mas eu acho que deve ter mais coisas para cá, mano Ah, tem top global de kills, mano Tem top global também de pets Caraca, donate mais alta aqui foi... Foi 3 mil robux, cara Ah, então falta ainda dois mapas para a gente desbloquear, mano Ah, isso aqui, ó, rapaziada Sabe aquilo lá que eu falei sobre upar o seu personagem? Tem como, mano, ó DPS do Jiraya sobe Ah, eu entrego pets Vamos ver Upgrade Bora continuar girando aqui, rapaziada Bora dar umas giradas aqui, mano Mano, pegamos um mítico, rapaziada Pegamos sapo Cara, são 8k de pessoas que tem ele só É, mano Tivemos sorte Pegamos um terceiro mítico aqui Um sapinho, mano Vamos ver a força dele, cara Caraca, mano 300, cara 350, mano Cê é louco Nem os cara que é... Nem os lendários level 20 do... Do... Do mapinha de 10 milhões aqui Chega perto da força dele, mano Nível 1, cara Mano, vou ter que pegar o... Tipo, os míticos mais foda aqui agora Então só bora, né, rapaziada Comprar Último mapa aqui Acredito eu, né Acho que é o último mapa, mano Pra gente tá final... Caraca, mano Ainda tem mais um mapa pra comprar, cara Ah, não Aí esse vai ser o próximo... O último mapa Agora, finalmente, vamos chegar Mano, esse Madara ficou estranho, cara Calma aí Mano, olha a cara do Madara, mano Ficou muito estranho A única coisa que ficou igual mesmo Foi o cabelo, cara Mas a cara dele ficou estranha, mano Vamos ver ali, ó Que a gente tem como comprar mais personagens Mano, eu acho que agora a gente vai poder... Comprar Lembra daquele... Narutinho modo Kyube Ou Killer Bee Eu não sei É, mano Era esse mesmo Que eu tava falando Cara, esse daí é top, mano Esse daqui Naruto Biju Ah, é o Naruto Não é o Killer Bee, não 10 bilhões, mano Depois só tem o Minatinho É, esse daqui é o mais forte, cara Caraca O Itachi, mano Ele continua sendo muito mais forte, cara Eu achava que os últimos personagens Tipo assim Eles iriam se igualar Ou ser mais forte do que o Itachi Porque o Itachi é de Robux Tá ligado? Eu achava que o Itachi ia ser só um... Tipo, só um personagem Pra você evoluir rápido Não que ele seria o mais forte O Itachi e o Minato, no caso, né? E eles dois são os mais fortes, mano Bora comprar o Narutinho aqui Narutinho Biju Olha Bonitão Louco, rapaz Olha aqui, mano Você é louco, louco Vamos vender aqui o dinheirinho O bicho é forte, rapaziada Ah, ele só tem duas skills, ó Questão, ele só tem duas skills Vamos ver o que Você é louco Vamos ver o E Biju Dama Olha Biju Dama Zona, fi É, basicamente aí eu acho que a gente já comprou todos os personagens, né, rapaziada? Agora a única coisa que falta pra gente é pegar os melhores pets E é isso, cara Pra gente finalizar E comprar o último mapa, né? Basicamente aí a gente vai zerar o jogo, né, cara? É, rapaziada Acabou basicamente todo o meu dinheiro, né? E a Bag In Show Na verdade dá pra dar alguns giros, né? Mas só que a Bag In Show, né, mano? E cara, pelo que eu estou vendo aqui É bem dificinho você upar os seus personagens, mano E outra coisa interessante aqui, né, meu parceiro? É que a gente ganhou mais um mítico, cara Que é a Lesma, mano Só falta a cobra pra nós, mano E como podemos ver aqui, rapaziada O sapo, ele é mais forte do que a Lesma, mano Tipo, é até interessante a diferença de força deles O sapo é como se fosse 20% mais forte do que a Lesma, mano É interessante a diferença de força deles O sapo é bem mais forte, mano Curti E provavelmente a cobra deve ser mais forte ainda, né, cara? Tá, entramos aqui, né, rapaziada? Estamos aqui já no segundo dia, meus amigos E cara, eu deixei farmando aqui a noite inteira Vamos... É, eu já tenho dinheiro suficiente pra comprar Mas vamos ver se eu vender tudo isso É... 300 bilhões, rapaziada Só ficamos com 300 bilhões Somente 300 bilhões, né, mano? Tá Então só bora lá comprar o próximo mapa E basicamente a gente vai zerar o joguinho, né? Porque é a última coisa que falta Aqui vai ter o... O Toneri pra gente derrotar Ah, não, esse daqui é o... O irmão do... O Hagoromo Eu esqueci o nome dele É o irmão... Eu só sei que é o irmão do Hagoromo, cara E aqui está o Hagoromo Com 2 milhões e meio de vida Mano, o Hagoromo ficou bonitão, mano Esse daqui também O Hamura Acho que é o Hamura É o Hagoromo e o Hamura Mano, os dois ficou bem feitos, cara Ficou legal, cara Olha que top, mano Mas ele tem muita vida 2 milhões e meio, cara Vamos ver quanto de dinheiro que a gente vai ganhar Acho que foi 5 bilhões, né? Basicamente a gente já zerou o joguinho, cara Infelizmente, né? A gente não consegue pegar pets mais forte Porque já acabou, né? Até onde eu sei aqui A não ser se tem outros lugares pra pegar pets, né, mano? É, rapaziada Basicamente é isso, mano Vou finalizando o vídeo por aqui, mano Cara, curti Fazer essa saga Agora a única coisa que a gente vai poder fazer É upar os nossos personagens que a gente mais gosta Tipo, pra... Tem o que... Tô upando esse daqui Ele atualmente tá intermediário ninja Aí depois ele vai passar pra elite ninja Mas é isso, cara Se você gostou do vídeo, mano Deixa o seu like e se inscreve no canal Lembrando Se vocês gostou de verdade Se bateu aqui uns 5 mil likes e tal Eu vou trazer uma... Continuar jogando esse jogo Quem sabe aí upando até nível max Essa... Biju aqui de 4 caudas, né? O Naruto tinha o modo Biju Então comenta aí, rapaziada Se vocês gostou Que eu acabo traduzendo mais Cara, esse joguinho aqui tá bem legal Eu acredito eu que não vai crescer tanto, né? Mas ele tem, tipo, na minha visão Um potencial pra crescer Porque lembrou bastante anime fighters, né, mano? Mas... Tamo junto É nóis Falou Fui! Tchau